É tudo nosso! Aí na boa da Conceição! É difícil confundir o som da bateria de uma escola de samba. Na passarela, o ritmo forte e vibrante vem sempre acompanhado de muita cor, dança e alegria. Mas não se engane, o protagonista desta festa é mesmo o bom e velho samba. E o ritmo tão brasileiro que carrega as origens africanas do nosso povo é sinônimo também de saúde. Não acredita? Então prepara o fôlego para o Corpo em Dia de hoje. O Bob falou, é a dança que eu vou, eu sou o filho do céu! O beabá desta dança quase todo mundo já deve ter ouvido agora. Coordenar pés, braços e quadril para conseguir o gingado necessário, aí já é uma tarefa que exige dedicação. Vamos deixar então o samba para quem entende do assunto. Uma hora, alternando entre ritmo pesado e leve, pode mandar embora umas 400 calorias. E de quebra, o corpo inteiro sai fortalecido. Promete mexer no corpo todo. Ele vai trabalhar o condicionamento físico. E vai trabalhando os músculos de forma a não deixar um grupo muscular tão relaxado. Está sempre contraindo e relaxando, contraindo e relaxando a musculatura. Isso dá resistência e dá um fortalecimento de tanto sambar. Na Avenida, habilidade nos pés faz a diferença. Dizem até que muitos já nascem sabendo o samba. Mas os que não são tão sortudos podem procurar uma escola de dança e aprender a modalidade rápido. Mas cuidado, deixe os saltos avantajados para as passistas. Depois dessa precaução, é só cair na folia. O índice de entorce e de tornozelo nessa época do ano. E por causa do samba, por causa do salto. Então, só tem que ter esse pouquinho de cuidado. Não é só no corpo que os benefícios do samba são sentidos. Cada firula nos pés se reflete na autoestima. O samba faz a gente se sentir uma pessoa mais bonita, uma pessoa com mais charme. Uma pessoa que está sendo vista pelos outros de uma forma bonita. De uma forma que a gente tem postura para estar lá na frente representando aquilo que a gente gosta. Faltando poucos dias para o carnaval, a dica é arriscar. E se o samba não sair perfeito, ao menos a diversão está garantida. O samba faz a gente se sentir uma pessoa mais bonita. E se o samba não sair perfeito, ao menos a diversão está garantida. Música Música Música